Clientes, mobilize. Bom, nos últimos dias a gente fez várias atualizações que mudaram completamente o jeito que vocês pensarem, sempre para melhor. E eu quero explicar aqui, primeiro, o porquê das atualizações, o que mudou, o que melhorou, e depois passar para vocês aí na ferramenta, beleza? Bom, o principal da atualização foi melhorar o processo, tanto para o organizador quanto para a noiva. O organizador já manja trabalhar, já sabe o passo a passo do evento, enquanto o noivo tem um outro tipo de visão. No novo template, no novo layout da Novelize, a gente criou formas que atendem muito bem tanto o noivo quanto o organizador do evento profissional que tem 30, 40 eventos simultâneos. Então, esse é o principal ponto. Formas de visualizar a mesma informação, tanto para o noivo, que nunca organizou o evento, ficar muito simples para ele, quanto para vocês. Isso que a gente está tentando melhorar, beleza? O segundo ponto, nas categorias e várias mudanças que a gente fez, os fornecedores também, e nas tarefas, é para que sua informação fique mais organizada. Antes a gente tinha muitas tarefas muito específicas, que vocês ou os clientes, os próprios noivos criavam, nomes de fornecedores, como se fosse rascunho dentro do evento, e agora a gente organizou essa informação, sendo que tudo aponta para o mesmo lugar, certo? Isso vai ser muito importante para que a gente consiga, de um mesmo fornecedor, saber, por exemplo, em quantos eventos ele foi contratado, qual que é a média de preço para aquele evento, e de futuro a Novelize consiga ajudar ainda mais vocês, organizadores, a entregarem melhores eventos para os seus clientes, beleza? Então vamos lá para a ferramenta, vou te mostrar o que mudou de fato. Bom, gente, na prática, aqui dentro da ferramenta, a página inicial não mudou tanto. Vamos começar aqui pelos modelos de eventos, que nos modelos sim, a gente altera algumas coisas. Aqui são os modelos da sua empresa, que você já tinha, se você criou modelos personalizados, eles continuam aqui. A ideia é que vocês criem cada vez mais bons modelos, com categorias bem detalhadas, com ótimas descrições, para atender muito bem os noivos, os clientes finais. Isso aqui também ficou diferente, então agora a Mobilize oferece alguns modelos públicos que todos os clientes têm acesso. Aqui, por exemplo, o modelo de um casamento completo e o modelo de formatura. Vejam que esses modelos públicos vocês não conseguem editar, certo? Você consegue abrir, certo? E ver o que acontece dentro dele, mas você não consegue editar, certo? Você pode salvar esse modelo como uma cópia na sua base, né? E a partir daí, ele vai aparecer aqui como um modelo que sim, aí sim, né? Você vai conseguir editar. Aqui dentro do modelo, as coisas se mantiveram bem parecidas também com o modelo anterior. As tarefas, o prazo para a realização das tarefas. E aqui os fornecedores, né? Que é quanto você deve gastar dentro dessa categoria. Se tiverem mais dúvidas sobre os modelos, chamem a gente pelo chat aqui no cantinho. Agora, dentro do evento, eu vou voltar lá em cima, vou voltar para o nome. Aí sim, as alterações foram maiores. Vou abrir o casamento Jack and Rose. Então, vejam, o layout alterou bastante. Para adicionar um usuário, agora você clica aqui, nesse menu superior. Arquivos, alguns de vocês perguntaram onde estão os arquivos. Agora eles estão nesse menuzinho aqui, certo? E essa página, que a gente chama de resumo do evento, é uma página em que você pode acessar todas as informações relacionadas com cada categoria de forma mais simples. E tudo reunido dentro dessa visualização. Por exemplo, aqui eu vou abrir a banda. Você abrindo a categoria banda, você vai conseguir ver todas as tarefas relacionadas à banda, certo? E até abrir essas tarefas, caso seja necessário. Os pagamentos relacionados à banda. E quais os contratos ou orçamentos que você adicionou em bandas. Então, por exemplo, aqui o contrato de banda. Você clicando em qualquer um desses itens, você já vai direto para o registro. Então, essa tela aqui é muito aconselhada para o início do planejamento. Para a ideação, digamos assim, no briefing. E para clientes finais. O noivo e a noiva gostam muito, vão gostar muito dessa visualização. Fica muito mais prática para eles, certo? As anotações e compromissos continuam na página inicial, só que mais ali para baixo. Fechou? Voltando aqui para cima, a página de tarefas. Que é a que vocês já estavam acostumados. A página de tarefas, o conceito dela mudou um pouco. Porque agora a categoria, como a gente mostrou na página inicial. Tem esse papel de juntar o que você deve contratar com o que você deve fazer. As tarefas passam a ser unicamente o que você deve fazer. Então, a tarefa não vai ter uma relação direta com fornecedores. Isso você vai buscar lá na página inicial, na home. Da mesma forma, a gente ainda permite que vocês marquem as tarefas como finalizadas, executando. E, sim, adicione um fornecedor, que vai ser vinculado não à tarefa em si, mas na categoria dessa tarefa. Aqui as tarefas estão na categoria Outros. Então, esse fornecedor estaria vinculado a essa categoria Outros. Aqui a gente adiciona uma visualização calendário. Em que você consegue ver a organização do evento. E não só as tarefas, mas também os pagamentos e compromissos de uma maneira mais visual. Massa! Vamos para fornecedores. A tela de fornecedores ficou parecida, porém o funcionamento dela mudou um pouco também. Vejam, nessa nova tela, você consegue editar os valores estimados aqui fora. Então, você pode alterar esse valor como você quiser. E depois de definida a estimativa, que provavelmente é no início da organização do evento. Durante o planejamento, você pode clicar aqui para pesquisar ou contratar fornecedores. Ou pesquisar ou contratar convites. Essa tela você vai usar para adicionar orçamentos ou contratos. Para fazer isso é fácil. Você clica aqui e digita o nome do fornecedor. Se ele já estiver adicionado, ele vai aparecer na busca. Se não, você pode criar o fornecedor. Caso você crie, ele já vem aqui como curtido. De outra forma, você poderia buscar ele e marcar ele como contratado. A gente entende o curtir como um orçamento, uma indicação do organizador para os noivos. Ou apenas o noivo que quis salvar esse fornecedor no evento dele. Contratar, sim, passa a ser um contrato de fato que vai aparecer verdinho aqui na Mobilize. Se a gente buscar um outro fornecedor. Por exemplo, Arta. E clicar aqui em Contratar. A Mobilize já vai criar esse contrato. E vai pedir, pô, qual o valor desse contrato? 600 reais. E quais as parcelas desse contrato? Salvando aqui. E fechando a tela de convites. Você vai ter o contrato Arta. Aqui na tela de fornecedores. Por fim, na tela de convidados, as coisas continuaram parecidas. Eu vou mostrar o que mudou de fato. Que agora a gente consegue também, além do modo Lista, mostrar a lista de convidados no modo Grupos. O que você vai ver no grupo Amigos, quem são os convites dessa lista. No grupo Amigos das Noivas. E assim por diante. Se você clicar aqui, a gente também vai filtrar os dados, as estatísticas, na verdade, dessa lista de convidados. Beleza? Então, essas foram as principais alterações na ferramenta, nessa atualização. Para que vocês consigam explicar melhor para a sua equipe e para os seus noivos. Quaisquer dúvidas e mais detalhes sobre a atualização e sobre a Mobilize, Usem aqui o chat, enviem-nos as mensagens que a gente vai atendendo vocês. Muito obrigado e até já já.